Olá, meninas! Bem-vindo à Banca das Artesãs! Esta é a série Costurinhas na Bordadeira, onde eu ensino a fazer peças da costura na sua máquina de bordar. No vídeo de hoje, nós vamos estar fazendo esse lindo esconde-chave, que é um mimo para o dia das mães, mas vocês podem estar vendendo o ano todo. Essa matriz é uma matriz gratuita nossa, tá? Para estar fazendo esse esconde-chave, nós iremos precisar de dois tecidinhos de 11 por 26, vamos estar dobrando eles ao meio, vamos precisar de dois feltros na medida de 11 por 13, vamos estar colocando ele aqui no meio. Vamos precisar do papel nacarado para dar esse brilho no bordado. Um fiozinho de cetim, vocês podem estar substituindo por outros fios, tá? Aqui é um fio de cetim de dois milímetros, tem 45 centímetros nele. Uma argolinha de chaveiro e um enfeite, tá? Pode ser tanto essa bolinha, tá? Ela tem um furinho aqui para passar o fio ou uma miçanga, tá ok? Vamos usar o bastidor de 13 por 18 e já vou passar a primeira marcação. Vou estar pegando o meu feltro e colocando nessa marcação aqui embaixo. Vindo com o tecidinho e colocando por cima e vamos levar para a máquina para fazer a costura que segura. Vou vir com o papelzinho, colocar aqui, tá? Vocês coloquem a linha que vocês escolheram para o bordado, a minha já está com a linha. Eu vou continuar o bordado agora, tá? Eu vou voltar só quando ele terminar o bordado. Tá? Tá? Ela terminou o bordado, eu vou estar vindo aqui, vou estar abrindo essa parte de trás aqui, rente ao feltro. Cuidado para não cortar o tecido, tá? Vou estar virando. Vou vir aqui com o meu outro tecidinho dobrado, colocar bem em cima, prender ele aqui, e vou estar trocando a linha para uma linha amarela para ela fazer o fechamento. Ela terminou, eu vou retirar do bastidor, vou retirar a entretela, e agora eu vou estar vindo aqui recortando aonde tem a abertura. Eu vou deixar maior e acabar de recortar e vou estar também desvirando. Agora, para finalizar, nós vamos colocar o cordãozinho, vou vir aqui, colocar a argolinha nela. Com a ajuda desse passe elástico, eu vou estar passando ela aqui. E vou estar colocando a bolinha nela, que é o nosso enfeite, que ela serve de tanto como enfeite, como também para o cordão não voltar, tá? Ela serve aqui para o cordão não estar voltando, tá? E aí, vou vir aqui, vou dar um nozinho aqui na ponta. Tá? Vou dar uma acertadinha aqui no fio, para ficar igualzinho. E vou passar o isqueiro. E ficou prontinho. Depois, eu vou lá e passar um ferrinho aqui, tá? Para sentar direitinho. E ficou prontinho esse mimo, que é para o dia das mães, mas que vocês podem estar vendendo o ano todo. Olha que lindo que fica esse brilho do papel nacarado, tá? Essa é uma matriz gratuita nossa. Espero que vocês façam, que vocês vendam e que tenham muito sucesso. Gostaria de pedir, como sempre, para vocês estarem curtindo, compartilhando e também deixando um comentário. Um grande beijo e até a próxima! Um grande beijo e até a próxima!